Música Bem-estar físico e mental, democrático e acessível. A ioga é um estilo de vida para quem busca adotar hábitos para viver de maneira mais equilibrada e está chegando a mais camadas da população. Um projeto de ioga leva a prática até regiões periféricas. A ideia foi criada no campus Alvorada do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Mais de 100 pessoas já praticaram as atividades do ioga, vivências e experiências que se iniciaram em 2019 e migraram para o colchonete também virtual em 2020 por conta da pandemia. O projeto é nessa modalidade como uma extensão, então o projeto quando ele é uma extensão ele é um pronto aberto para toda a comunidade. Duas esferas, primeiro que a prática do ioga em termos de acesso, como pagar a prática do ioga às vezes é um serviço um tanto distante da verdade de muitas pessoas. E a outra coisa também que nós criamos é essa ideia de que a prática do ioga é para pessoas calmas, magras e enfim, que tenham tempo de se dedicar a algo que não é só físico. Para começar a participar não é necessário conhecimento prévio e quem vai relata melhoras na respiração, no sono, na flexibilidade do corpo e da mente. O que muda é toda a percepção, assim, eu acho que sobre o nosso corpo, sobre as nossas ações, sobre o modo que a gente se comporta, assim, durante até os dias e o recente momento, depois de uma prática, né? Como é um dia depois de uma prática. Acho que muda toda uma relação com nós, com o nosso corpo e com os ambientes ao nosso redor. As práticas, as aulas com a Cilanda me trouxeram isso, né? Perceber os ambientes, me perceber, perceber o meu corpo. Eu acho que muito do que a gente conversa, ela falava agora da democratização, né? Do ioga, que é perceber os nossos limites. Legenda por Sônia Ruberti